Como conseguir um emprego rápido? Se você está desempregado e você quer saber o que você precisa fazer para você deixar a condição de estar desempregado hoje e conquistar a sua vaga no mercado de trabalho, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar para você vai fazer total diferença e vai te ajudar a deixar de ser desempregado e conseguir a sua tão sonhada vaga no mercado de trabalho o mais rápido possível. Sem mais de longas, Lucas, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto, é uma satisfação imensa poder estar aqui com você trazendo mais um conteúdo, mais uma dica para que você possa conseguir alcançar seus objetivos e antes de eu falar da dica de hoje eu quero falar para você do oferecimento deste nosso conteúdo que está aqui, o nosso site de cursos online e gratuitos, o PAP Cursos e Concursos. papcursosonline.com.br, você vai acessar, vai se cadastrar para que você possa fazer cursos de forma gratuita. quais e quantos cursos você queira fazer para você se capacitar, ter mais conhecimento, ter um currículo chamativo e atrativo para o mercado de trabalho. Você vai se cadastrar de forma gratuita, vai escolher os cursos que você queira fazer no final do curso você vai poder fazer uma prova dá para testar os seus conhecimentos, saber de fato se você aprendeu sobre o conteúdo e se você tirar de nota 7 acima você poderá estar solicitando o seu certificado. Certificado esse que tem uma taxa de serviço no valor de R$39,90 mas eu quero dar um presente para você que está aqui comigo um cupom de desconto primeira vez. Primeira vez é o cupom de desconto e você já vai ter 50% de desconto na sua primeira compra do seu certificado. Não perca tempo, aproveite o máximo, já clica aqui no nosso site que embaixo na descrição do vídeo já começa a se capacitar a se qualificar agora mesmo. Estar desempregado não é o que você é, é uma condição do momento, tá? Você não é desempregado, você está. Você precisa tomar ações o mais rápido possível para que você possa sair dessa condição que você está vivendo no momento. Primeira coisa que você precisa fazer é entender que nada cai do céu que você precisa levantar-se da cadeira e tomar iniciativa fazer alguma coisa, ter ações. O primeiro caminho que eu aconselho que você siga para que você possa conseguir uma vaga no mercado de trabalho é através da qualificação profissional. Por quê? A gente se fala Ah, na minha cidade quem consegue emprego é pelo que indica, né? Mas digamos que uma pessoa indica você ou outra pessoa para uma empresa, ela começa a trabalhar mas ela não tem o conhecimento adequado ela não tem a mentalidade que precisa ter para continuar dentro da empresa e ela acaba sendo demitida porque não está gerando resultados. Quando você vai disputar uma vaga no mercado de trabalho se você não tem qualificação outra pessoa tem qualificação tem muito mais conhecimento a probabilidade que a outra pessoa seja chamada é muito maior. Então o primeiro caminho se qualificar você entender em qual área você gostaria de trabalhar se você gostaria de trabalhar com vendas se você gostaria de trabalhar na área administrativa se você gostaria de trabalhar diretamente com pessoas se você gostaria de trabalhar na parte organizacional e com isso você se capacitar independente da área que você queira trabalhar Ok? Após isso você identificar a área que você queira trabalhar e os custos que você precisa ter no seu currículo para que você possa se capacitar nessas áreas e ir em busca de uma vaga na empresa que você queira trabalhar desse segmento que você deseja. O que acontece é o seguinte as pessoas ficam em casa esperando pela mudança de vida através de um governo do governo nacional do governo estadual do governo municipal e quem governa a tua vida é você mesmo ou você toma decisões cria vergonha na cara começa a sair do estado que você está e vai fazer o que precisa ser feito ou ninguém vai fazer por você existem coisas que você precisa fazer que só dependem única e exclusivamente de você estude se você não tem condições por estar desempregado de fazer um curso de comprar um curso vem aqui no YouTube procura vídeos cursos de atendimento ao cliente cursos de vendas nós temos como eu citei anteriormente o nosso site de cursos online gratuitos para que você possa se capacitar e se qualificar no conforto e da sua casa na hora e no dia que você quiser ok? a primeira coisa que você precisa fazer é isso segunda coisa não tenho capacitação não tenho como estudar não quero estudar não tenho prioridade para estudar o que é que eu posso fazer para que eu possa deixar de ser desempregado começar a trabalhar o mais rápido possível vá em locais e na sua cidade obviamente que você conheça as pessoas que são responsáveis por aqueles estabelecimentos você fala para ele ó seja sincero não tenho conhecimento não tenho curso eu tenho uma coisa que é muito importante também assim como conhecimento que é a vontade a vontade de vencer na vida a vontade de crescer mesmo que eu não tenha qualificação profissional mas eu tenho vontade de aprender eu quero aprender eu gostaria que você me desse uma oportunidade não quero dizer que funcione mas possa ser que funcione não é certeza mas possa ser que aconteça e se ele te der uma oportunidade se você começar a fazer como chamamos os bicos você faz um favor você faz um mandado e ele te remunera por isso fulano dono de supermercado tem pessoas que trabalham como diarista vai lá para arrumar estoque vai lá para receber mercadoria dos caminhões que chegam então você precisa levantar o seu bumbunzinho da cadeira e ir em busca da oportunidade porque o que acontece é o seguinte a oportunidade é um cavalo selado ela vai passar na tua frente e se você não estiver preparado para você montar quando ela passar não tem como você pegar mais ela não vai passar de novo então você precisa se desenvolver parar de ficar se lamentando de culpando o estado da sua vida jogando a culpa para segundos e terceiros o culpado da situação que você está é onusivamente de você existem coisas que não estão no nosso controle o caso se você estava trabalhando em uma empresa e porventura redução de corte de custos a empresa foi e te demitiu beleza isso o que aconteceu foi 10% o que você vai fazer após essa demissão são outros 90% é o que é que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você então levante-se crie coragem crie força se você não tem coragem de fazer isso por você mas eu acredito que você deve ter alguém por você sua esposa filho filha seus pais se você não tem vontade de fazer por você faça por alguém mas faça você precisa fazer você precisa criar coragem sair do local que você está para que você possa fazer coisas melhores para você você trabalhar ter condição de você comprar uma roupa para você comprar um medicamento se assim você vir adoecer proporcionar as mesmas coisas para as pessoas que você ama então você tem que entender isso e também você aproveitar a vida sair com os amigos ter vida social comece a fazer isso agora mesmo que eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias em menos de 15 dias você estará trabalhando seja formalmente ou não mas você terá alguma fonte de renda beleza? foi útil para você? se você te ajudou? se sim deixa aqui nos comentários eu quero saber de você o que foi útil para você deixa teu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações pois todas as vezes em que postarmos um vídeo novo aqui em nosso canal você estará recebendo em primeira mão forte abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.